Venha de onde vier, chegue de onde chegar, aquele amor que eu sonhei José, olha ali as panelas que eu deixei no fogo, você vai derramar Não, meu filho, o leite está no fogo, vá Deixa um pouquinho para você desligar, você não vai derramar Vamos lá na casa dos primos, os meninos estão ensaiando, é cada um mais bonito Dá só uma olhadinha Ele chegou, corre Não, vai Cacarinha, não tirei aqui no fogo não Poxa, poxa, pere aqui no fogo Olha que ela, vamos para que ela foi Poxa tchau Poxa, tchau Quem vai marmela, ninguém, elas vão para o canto, eu vou atrás Eu vou embora, para que você veja Olha lá, olha lá, eu não disse Olha aquele, eles são norvados, são lindos ela tem assim ó e eles são musculosos vamos prender vamos lá mais perto se você for eu também eu vou entrar ai eu queria ir mais perto é lindo eu queria ir lá não oi aqui não tem vassoura não você não ta caçando vassoura não você não você não tratava de arretar lá o leite do fogo que leite do fogo não tinha sim tinha leite do fogo assim você diria como até a volta do fogo nós está aqui a gente comprar vassourinho é não é essa mesmo pode ser que que vai levar a coisa dessa eu não sei de onde foi que ele tirou a gente que tirou é vocês tuas que foram a cagueira, não foi? eu estou deixando eu estou deixando a vassoura eu estou deixando a vassoura tu não filmou a vassoura o que eu sei que ela é atento que vai lá por causa dos primos os primos? e você está rapaz quem disse que tem os primos ali? o levo está no fogo o levo está no fogo vamos ver que eu desliguei será? olha só que eu vou fazer o levo está no fogo vai 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 se você for não tem ver vai 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 vai